Vou começar aqui ó E aí galera, mais um vídeo de patch notes aí pro canal A atualização aí ó, vai vir inside história Da Lencia, evento da erva, tá ligado? Vai ter mola agora pra comprar Banner da Lencia, banner da viva E aí, estamos juntos, acabou o vídeo, é nóis Se inscreve aí no canal Mas o evento é só quinta-feira Pog vídeo, né não? Pog vídeo Não entraremos em manutenção Até porque não vai ter nada, né véi Free Fire? Ô, Free Fire é foda Vai ser o melhor vídeo do canal? Mano, eu... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!